Música Nossa muito boa noite, é você telespectador da TV Câmara, estamos iniciando uma edição do programa Câmara Entrevista Especial. Pois é, o nosso programa de hoje, nós temos a companhia aqui, a Maria Augusta, e também a Camila, que vão nos ajudar nesse bate-papo aqui com o vereador José da Cruz, vai falar um pouquinho sobre este ano de 2011, os trabalhos realizados, e vereador, eu já gostaria de perguntar, nesse começo de programa, programa até um pouco mais descontraído, não estamos com a nossa tradicional bancada aqui, vereador, como é que está sendo o ano de 2011 já? Estamos aí quase encerrando o ano, um ano que passou muito rápido, mas o senhor também se mostrou muito atuante, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Maria Augusta, Camila. De fato, para mim é sempre um desafio, quando a gente pode ser convidado exatamente para falar sobre as nossas ações do nosso mandato, mais especificamente no ano de 2011. Bom, eu entendo que sempre o vereador tem que sempre interagir com a comunidade. Então, muitas vezes, nem sempre o vereador apresenta projetos de lei, até porque nós temos limitações na apresentação de projetos de lei, até porque o vereador não pode apresentar uma lei que onera o poder executivo. Portanto, nós muitas vezes interagimos na discussão, fazemos encaminhamentos de providências e até alguns projetos legislativos, que é inerente ao nosso cargo de vereador e, acima de tudo, é na defesa da comunidade que nós pautamos o mandato, em defesa dos cidadãos. Ou seja, a partir do momento que a comunidade nos pede alguma reivindicação, que nós entendemos que ela é realmente necessária, nós fizemos a defesa desses projetos, dessas reivindicações, junto ao poder executivo, e ali podemos interagir com a comunidade para achar um denominador comum, ou seja, achar a solução para o seu problema. Nem sempre o vereador deve ser avaliado por apresentar projeto de lei ou não. O vereador tem que ser avaliado pela sua atuação parlamentar, ou seja, ele tem que estar próximo à comunidade. E isso eu tenho feito diariamente, sempre no meu trabalho comunitário, enfim, como sou líder comunitário, venho exatamente dessa filosofia de vida, essa filosofia de trabalho voluntário. Então, eu também utilizo muito, dentro do meu mandato, esse trabalho que já desenvolve nas comunidades, principalmente nos bairros de Erechim. Agora, vereador, o senhor recentemente passou por um momento de bastante decisão na sua vida partidária, afinal de contas, o senhor esteve pleiteando, então, a presidência do PMDB, uma eleição que eu posso dizer que foi histórica aqui para o PMDB local, um contingente enorme de filiados compareceu à votação, e aí, no final, acabou se compondo, o senhor ficando como vice-presidente, o Mário Toro em presidente. A sua avaliação, o que representou esse momento para o partido? Histórico. O Gleito já falou anteriormente. Histórico. O PMDB mostrou, então, a força que ele tem no município de Erechim. Aliás, historicamente, o PMDB é o maior partido nacional. É o partido que tem uma trajetória brilhante, de 43 anos de existência, ainda do antigo MDB. Então, eu quero dizer para a nossa comunidade, é que, de fato, muitas vezes a disputa que a gente faz, ou seja, partidária, ou qualquer uma outra disputa que você faz, política, não significa, muitas vezes, que a vitória é o mais importante. O mais importante é que você possa fazer com que os filiados, que é o caso do PMDB, nessas eleições que participamos recentemente, tiveram a oportunidade de participar de um processo eletivo, ou seja, de um processo onde a comunidade, mais precisamente, os filiados do PMDB, tiveram a oportunidade de escolher entre o nosso candidato oponente, na época, o Mário Torme, ou o vereador José da Cruz. Mas eu acho que foi uma oportunidade também, vereador, para unir todas essas pessoas. Com certeza absoluta, eu acho que, de qualquer maneira, eu entendo que nós fizemos 451 votos, quer dizer, para o PMDB, historicamente, no município de Erechim, nunca houve uma chapa que disputasse a eleição com uma outra chapa. Aliás, uma das coisas que eu percebi foi que eu vi um grande número de jovens também participando das eleições do PMDB. O que representa isso? Olha, representa o presente e o futuro. Eu digo que o jovem é isso. Ele representa o presente e o futuro, porque é o jovem que futuramente vão estar exatamente ocupando esses espaços que nós hoje estamos ocupando. Então, eu vejo com bons olhos, quando eu vejo a juventude participando da política ativamente. Porque não que, eu sempre digo que partidos, aliás, qualquer agremiações, seja ela religiosa, seja ela política, seja ela partidária, enfim, tudo precisa de ter as pessoas jovens, que estão entrando no mercado, ou seja, de trabalho, ou também na questão mais da vida partidária. Mas precisamos também das pessoas que têm experiências, sabe, é um conjunto, digamos assim, de coisas que acabam ajustando. A juventude, a meia-idade, as pessoas que têm mais idade, aquelas pessoas que têm mais experiências. Exatamente, nós temos que fazer uma mescla de tudo isso e, dentro disso, tirar um denominador comum. Eu vejo que a juventude tem muito, ela está com sede de ter mais informação a respeito da questão, como funciona a questão partidária. Então, para nós, eu tirei como lição, e esse era o nosso objetivo. O nosso objetivo, o meu objetivo, que era exatamente provocar, provocar essa discussão interna no partido e esse êxito nós conseguimos alcançar. Significa que o partido sai vitorioso de uma convenção municipal, aonde elegemos, então, o Mário Tormio como presidente. E dentro desta filosofia de construção partidária, eu também me propus a ser o primeiro vice-presidente do Executivo. Significa que construímos, quando as pessoas entendiam que o PMDB sairia o dividido, nós saímos unificado com só o objetivo. Significa que, quando você diverge, muitas vezes, as pessoas pensam que você só tem que divergir. Não, você diverge para, daqui a um pouco, você encontrar uma proposta convergente. E foi isso que nós encontramos dentro do partido e conseguimos mobilizar a militância partidária. Então, saímos desse processo, acredito, muito pelo contrário, não fragilizado e, sim, fortalecido. Vereador, você é presidente da União das Associações dos Moradores de Erechim, a UAMI. Como foram os projetos da UAMI no ano de 2011? A UAMI nós agora assumimos, poderia dizer, recentemente, o quinto mandato de presidente da União das Associações de Moradores de Erechim. E gosto muito de frisar, União das Associações de Moradores de Erechim, porque as coisas só acontecem a partir do momento que nós tivermos união em prol de um grande objetivo. Então, tivemos agora, em primeiro lugar, ajeitar a casa. Estamos fazendo eleições, ainda estamos nesse período de fazer eleições em todos os bairros. Estamos quase nos finalmente, acreditamos que até o mês de novembro nós conseguíamos fazer e deixar todas as diretorias, as associações de moradores em dia, para que eu valorizo muito a sociedade organizada. Eu sempre tenho dito, e essa é a grande tese que pauta o meu mandato de vereador e meu trabalho comunitário. A partir do momento que a sociedade se organiza em prol de objetivos maiores e trabalha o nós, eu sempre tenho dito e friso e continuo dizendo que o eu automaticamente já está incluído no processo. Então, eu acredito muito na sociedade organizada. Aliás, tem gente, inclusive, que ainda acredita que o vereador Zé da Cruz é assistencialista. Claro que eu tenho trabalho, digamos assim, nas minhas comunidades, no trabalho assistencial, mas sempre ensinando a pescar. Você primeiro dá o peixe e depois você ensina também as pessoas, a comunidade a pescar sozinho, a ter a sua própria autoestima, buscar o seu próprio sustento, o seu próprio esforço. Então, é isso que a gente tem feito. Organiza a sociedade, a sociedade vai em busca dos seus grandes objetivos. Então, a UAMI faz um papel importante hoje no município de Elixim, porque ela é a entidade mãe das associações de moradores e é uma referência para as associações. Isso que nós temos feito, inclusive no sentido agora de colaborar com o orçamento participativo e tal, que é o contraponto, que às vezes esquece um pouco das entidades, das associações de moradores. E este vereador, este líder comunitário, traz para si de novo essa discussão. Porque nós não podemos jamais entender que a sociedade não avança. Muito pelo contrário. Quando a sociedade está lá organizada através da associação de moradores, ela impõe respeito e o poder público, ou seja, o poder executivo, ou o seu programa de governo, ou seja, a questão do orçamento participativo, tem que respeitar também as decisões da sociedade organizada. Mas aí uma curiosidade que eu tenho, e o lazer na UAMI, como é que ele está acontecendo e sendo estimulado? Isso. Nós, na verdade, já fazemos, até inclusive eu sou idealizador desse projeto, que é o Campeonato Interbair de Bocha, há mais de 20 anos. Nós fizemos agora, recentemente, a entrega da 20ª edição do Interbair de Bocha 2011, porque entendemos que é desta forma também que você consegue unir as comunidades, fortalecer nos laços no sentido de amizade e de fazer a confraternização e o conhecimento entre as comunidades. Então é um campeonato interessante porque envolve muito mais de 300 atletas por ano, e dentro dessa realidade nós consigamos fazer com que elas interajam entre elas e busquem informações uma com a outra. Depois, dentro do próprio área de lazer, que é o esporte, agora nós estamos tentando também fazer a escolha da garota comunitária, que eu acho que é uma coisa interessante, uma coisa nova. A valorização da comunidade. É, nós estamos tentando agora fechar um projeto nesse sentido. E tantos outros, nós estamos buscando. É que a UAMI não tem recursos, muitas vezes, financeiros, para fazer uma coisa maior. Mas dentro daquilo que é possível, nós temos feito a nossa parte. E como é que estão sendo as respostas desse projeto? A resposta? Não, a resposta é muito boa. A receptividade é muito boa. O pessoal recebe com muita alegria, na verdade, porque o povo gosta de esporte, o povo gosta de interagir, o povo gosta de ser provocado, o povo gosta de ser convidado a participar, o povo participa, o povo é inteligente. E mais projetos estão sendo solicitados? Sim. Além do esporte? Além do esporte, nós estamos tentando trabalhar o Futebol 7, juntamente com o CMD, para ver se nós conseguimos interagir numa parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, no sentido de valorizar também o Futebol 7, porque nós temos muito poucas quadras de Futebol 7 nos bairros da cidade. Mas tentar, daqui um pouco, arrumar quadras emprestadas para tentar fazer, interagir nesse sentido. Então, ideias nós temos. Claro que a gente gostaria de colocar tudo em prática, mas nós também somos realistas, sabemos que nem tudo é possível fazer. Sempre estão pedindo ajuda do povo. Com certeza. A população, em primeiro lugar, ela nos ajuda, ela interage, ela acaba nos fortalecendo, inclusive... Eu acho que ela acaba dando essa resposta que a Camila acabou de citar, né? Quando você tem bons projetos, você acaba... O povo se movimenta. Exatamente, né? Exatamente. Isso é uma consequência. Gente, vamos fazer um rápido intervalo e daqui um pouco a gente continua com mais um bloco de conversa aqui no Câmara Entrevista Especial. Hoje estamos conversando com o vereador José da Cruz. Logo na sequência, nós teremos mais conversas com outros vereadores nesse sistema especial de entrevistas. Hoje a gente está contando aqui com a presença da Guta, da Camila também nos dando essa assessoria aqui na entrevista com o vereador, até para a gente ampliar o debate, né? Para que os vereadores possam falar de outros assuntos, afinal de contas, todos eles atuam em diversas frentes. Lembrando que a nossa programação agora é diária. De segunda a sexta-feira, o nosso encontro é no Canal 16, a partir das 21 horas. Rápido intervalo, já voltamos com mais Câmara Entrevista. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, um programa especial. Estamos conversando hoje com o vereador José da Cruz. Então, olha, hoje o nosso programa é um pouco diferente. Em torno de contas, nós temos aqui a presença também da Guta Parente e da Camila, que estão aqui participando do nosso bate-papo. Agora, vereador José da Cruz, o ano de 2011, como a gente já falava aqui na abertura do programa, está sendo intenso. E agora, no final do ano, nós temos as eleições para a presidência da Câmara de Vereadores. O senhor é candidato? Sou candidato. Aliás, os meus amigos dizem, aonde tem uma eleição, você é candidato. Por que desse perfil, Zé? Por quê? Por que você busca espaço, você quer mostrar o seu trabalho em diversos freios? Eu acho que o espaço é uma coisa que você conquista com o tempo. E a credibilidade também. Então, o que acontece? Muitas vezes, a comunidade como um todo, ela não conhece o nosso trabalho. Ela pode até ver falar bem do vereador Zé da Cruz, ou do líder comunitário Zé da Cruz, mas muitas vezes não conhece o trabalho com mais insistência. Então, nós temos que mostrar isso para a sociedade, o trabalho que a gente desenvolve. Então, é isso que eu tenho feito. Então, no sentido de ser candidato, não é se impor. É que nós temos que ir em busca de espaço. Acho que a comunidade nos deu um mandato, foi otorgado pela população, no sentido de nós buscarmos esse espaço. Mas eu acho que é isso que a comunidade espera. Exatamente. A comunidade quer que o seu representante seja ativo. E dentro dessas questões, nós estamos de novo, mais uma vez, até porque já fomos presidente da casa no mandato passado, no ano de 2006, e entendemos que temos a experiência, temos a capacidade de ir junto com a equipe, claro, porque não é sozinho que você chega a algum lugar, mas você sempre precisa de uma equipe, precisa de pessoas que te auxiliam, enfim. Mas eu quero dizer que, de certa forma, coloco mais uma vez o meu nome à disposição e vou dialogar com todos os colegas vereadores, porque é um direito, uma autonomia de todos os vereadores a ser candidato a presidente, ao vice, ao primeiro e ao segundo secretário. Bom, hoje, atualmente, eu sou segundo secretário da mesa diretora, onde apoiamos o vereador Marcelo de Molinera a ser presidente desta casa e entendemos que em 2012 nós temos legitimidade para buscar também um espaço e presidir a casa a partir de 2012. Isso, claro, conversando primeiro com os vereadores, entendendo, dialogando, vamos ver o que é possível, mas eu acredito que dentro de uma construção de candidatura é possível chegar, mas independente de... O senhor é campeão de construir essas alianças. Construir, construir é importante, construir é importante. Eu tenho feito isso há mais de 20 anos na minha vida, eu sempre tenho dito, o meu nome é eleição, porque eu tenho participado em muitas, inúmeras eleições, inclusive nos bairros, quer dizer, eu estou sempre interagindo, cada final de semana nós fazemos uma eleição ou duas eleições, sábado passado fizemos duas eleições em tempos diferenciados, mas só numa tarde nós fizemos duas eleições no bairro Novo Horizonte e também no bairro São Vicente de Paulo, que são próximos ali. Então, de certa forma, nós estamos sempre interagindo com a comunidade, gostamos de fazer esse processo, independente do resultado. Eu sempre tenho dito, independente do resultado, nós temos que mostrar e buscar caminho. Eu sempre tenho dito, inclusive digo para alguns colegas meus, que de certa forma, a comunidade não vai buscar você em casa, para você vir e fazer o trabalho X ou Y. Você tem que se dispor, você tem que... Mas isso é para qualquer área de trabalho, né? O emprego não vai te buscar em casa. Não, exatamente. Então, e outra, quem procura emprego, não procura trabalho, então tem que procurar trabalho e não emprego, na minha concepção. Eu ainda sou daquela moda que iniciamos muito cedo, inclusive, trabalhando com 12 anos de carteira assinada na padaria lá, hoje coordenada, inclusive, por nós. Pois é, como é que é essa história aí? Você, a padaria que você começou as suas atividades lá quando era pré-adolescente? Pré-adolescente. Com dois anos de idade, eu assinei a minha primeira carteira, meu primeiro trabalho de carteira assinada. Então, eu acho que de certa forma, tudo isso é experiência. Você busca, eu sempre tenho dito e gosto muito, eu não abandono as minhas origens, eu continuo mantendo as minhas origens, as minhas amizades, o meu trabalho e quero avançar. É uma coisa mais do que natural e normal. Você vai conquistando espaço naturalmente, na medida que você faz o seu esforço natural. Mas analise uma coisa, né? Eu, no meu entendimento, eu acho que para o eleitor é mais interessante ele ver o político que ele votou buscando espaço, querendo crescer, porque é que ele é acomodado. Então, a gente tem feito isso, tem feito, e bastante nesse sentido. Eu sempre tenho dito também que ninguém estende tapete vermelho para ninguém passar. Se você não vai em busca do seu objetivo, você acaba, se você é em busca e ter coerência, ter tranquilidade, conseguindo construir diálogos, não constrói barreiras, barreiras sempre vai existir. Você tem que quebrar esse paradigma. Você tem que ir construindo. Da medida que você consegue construir, né, você construir pontes, que nem diz o ditado, você consegue, então, alcançar e almejar o seu grande objetivo lá adiante. Muitas vezes demora anos, muitas vezes demora tempo, mas você alcança. O importante é você estar focado em cima do objetivo que você quer alcançar. Vereador, voltando para a questão da UAMI, você pretende se eleger como presidente de novo no ano de 2012? Boa pergunta. Tu sabes que eu estou na UAMI há 20 anos. Fui fundador, inclusive, da União das Associações de Moradores de Erechim em 1991. A minha preocupação maior constante sempre foi no intuito de ter novas lideranças, que assumisse esse trabalho à frente desta entidade. Tentamos construir ao longo do tempo algumas lideranças e que é difícil esse trabalho da UAMI, porque é um trabalho voluntário. Por ser voluntário, você tira dinheiro do bolso, muitas vezes, para manter a entidade. Portanto, a dificuldade de você conseguir fazer com que esse líder comunitário permaneça à frente da UAMI é muito difícil. Então, eu não. Eu já nasci assim, entendeu? Independente de ter que costear e trabalhar em pó da comunidade, eu tenho feito isso e faço naturalmente. Então, para mim, hoje, não é custoso. Claro que nós estamos construindo novas lideranças. Quero crer que, desta vez, nós consigamos, a partir do ano que vem, onde vai ter eleições para a nossa União das Associações de Moradores, possamos, então, encontrar uma liderança que consolida esse trabalho e que possa até nos substituir dentro desta realidade. Até para a comunidade também participar mais. Exatamente, porque eu entendo que nós temos que interagir, aquilo que eu falei anteriormente. Nós precisamos ter novas lideranças, temos que ter alternância do poder, entende? Eu assumi já pela quinta vez a nossa entidade, mas porque eu queria. Claro, uma porque eu gosto do que eu faço, mas uma para não deixar cair exatamente uma história de 20 anos do movimento comunitário no município de Erechim, que é exatamente isso que faz com que a comunidade, lá no bairro, continue organizada, cobrando, pressionando do poder público, ou seja, do poder executivo, do poder legislativo, as ações que realmente a comunidade quer que a confeça lá. Isso é uma dúvida minha, Zé. Como é a relação da UAMI com o poder executivo? Boa pergunta. Na verdade, nós... O Maria Augusta está acertando todas as perguntas. De uma certa forma, eu te digo o seguinte, Maria Augusta, nós temos, às vezes, dificuldades. É aquilo que eu digo, se você não se prontifica, se você não diz, ó, estamos aqui para enfrentar ou para pressionar, as coisas não acontecem. Infelizmente, as coisas são assim. Então, eu tenho dito, inclusive, para a minha comunidade, para os presidentes da Associação de Moradores, para as pessoas que formam a direção do bairro, que nós temos que pressionar. Muitas vezes, nós temos que ser chato. Mas chato no bom sentido. Chato no sentido de cobrar, ficar cobrando. Plenchar as necessidades. Exato. Não pode aceitar o primeiro não, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o décimo não. Você tem que não se dar por derrotado, por perdido. Você tem que ir em busca daquele objetivo que você quer alcançar. Ou seja, na conversa com o prefeito, ou seja, na audiência, ou seja, lá na plenária do orçamento participativo no bairro, na comunidade, lá no interior, você tem que ser ativo, você tem que cobrar. Nunca aceitar o primeiro não, fazer o contraponto. E a partir do momento que você consiga fazer o contraponto e convencer, muitas vezes, no cansaço, as coisas acabam acontecendo e isso automaticamente melhora a qualidade de vida da nossa comunidade lá no bairro. Zé, você sempre teve interesse em trabalhar com bairros? Já é um foco ter uma marca registrada? O Zé trabalha com bairros? Marca registrada. Sempre gostei. Aliás, sou morador do bairro. Inclusive, na campanha, é o vereador dos bairros, né? A voz dos bairros. A cara do povo ali. É, gosto muito do que eu faço, sabe? Me emociono quando falo, porque quem conhece a cidade de Erechim há mais de anos, né, sabe o que era o município de Erechim antes e o que é o município depois da UAM. Quando a UAM se instalou, então, na organização da sociedade nos bairros. Então, houve uma mudança muito grande no sentido da melhoria de qualidade de vida da população lá no bairro. Então, tinha bairro que muitas vezes passava governo, entrava governo e muitas vezes não ia lá passar uma patroa. Muito menos fazer o asfalto, muito menos fazer o calçamento, entendeu? Então, é esse sentido. Ou até mesmo colocar uma lâmpada lá no poste, entendeu? Para ficar, pelo menos, mais clara para a população. Então, é nesse sentido. Você tem que fazer com que as coisas aconteçam. E isso a gente tem feito. E essa é a minha grande preocupação. Eu estou bem se a minha comunidade está bem. Então, por isso que esse vereador, em tese, tem que ter um partido político. Mas o meu partido maior é a nossa comunidade de Erechim. O bairro de Mouliné, isso... Você morou lá, né? ...13 anos atrás, eu fui morar lá no bairro. E, aliás, antes de morar no bairro, eu fui resolver um problema para uma senhora. E eu não era vereador. Não era vereador. É líder comunitário, continua sendo. Mas eu pedi um copo d'água, porque era um dia bem calor, né? Tipo assim, um setembro, outubro, assim, bem caloroso. E eu pedi um copo d'água para beber. A partir do momento que eu tomei aquele copo d'água, uma água suja, entendeu? E eu pedi aonde que eles pegavam aquela água. Eles se abasteciam de pocinhos, né? Que ficavam, assim, em cima das roças, né? No potreiro. E vinha através de mangueira. E abastecia lá 40, 50 famílias. E aí eu puxo a vida. Eu saí de lá incomodado. Saí de lá incomodado. Em primeiro lugar, eu queria saber se existia a associação de moradores organizada. Aí eu fui ver que faltava eleição. Fomos lá, organizamos. Pegamos o presidente e dissemos assim, vamos trabalhar nessa reivindicação para que a água venha até o bairro. Aí muitas pessoas, sabe, sempre tem aquele do contra. Aquele que diz jamais vai se conseguir isso, porque eu já tentei por isso. Nem começou o trabalho. Nem começou o trabalho, as pessoas já estão tendo o negativismo. O que aconteceu? Mas nós nunca se abalamos por isso. Nós fomos à luta e não deu três meses. Três meses. Nós conseguimos, então, conversar com o gerente local. Fomos a Porto Alegre conversar com o presidente estadual da Corsã na época. E conseguimos fazer com que... Eu não acreditei. Até eu mesmo, quando eu vi, o gerente local me ligou. Zé, pode vir receber o caminhão dos tubos que está chegando para fazer a canalização da água no bairro de Molineira. 2.800 metros de rede. Sendo que, para quem conhece a cidade, sabe que era lá do antigo Eremotas. Tinha que atravessar a BR-153, pegar a RS-331 e vir até o bairro. Então, é 2.800 metros de rede de canalização de água. Então, para mim, a maior vitória foi ver o primeiro registro d'água sendo instalado. E aquela água... Tomou o gole de água depois. Então, essas coisas são satisfatórias para a gente. Isso é coisa que faz com que a gente cresça enquanto cidadão. Eu não tenho lá o linguajado muito aperfeiçoado, mas gosto de falar a linguagem do nosso povo. E eu entendo que o povo entende o que eu falo. Então, eu tenho sido muito verdadeiro nesse sentido. Então, essa foi uma grande conquista. Hoje está lá a água para mais de 50 famílias. Conseguimos a coleta do lixo que não tinha. Conseguimos o ônibus urbano que não tinha. E tantas outras conquistas. Aliás, nem rua não tinha. Então, essas coisas. Por quê? Porque a sociedade se organizou. A gente foi lá e fez com que a comunidade tivesse essa melhor qualidade de vida naquela comunidade do bairro de Muliné. E eu poderia ficar aqui falando todo o tempo do mundo. Falando de ter tantas experiências particulares em cada bairro da cidade. Muito bem. Obrigador, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui. Obrigado. Obrigado por um espaço. Obrigado, Camila, por ter participado dos programas. Acho que esse debate, esse bate-bola, é sendo interessante a gente poder estar levando uma informação diferenciada. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo espaço que nós temos aí para poder falar com a nossa comunidade Erechim. Muito bem. Esse foi o nosso programa Câmara Entrevista Especial. Conversamos com o vereador José da Cruz. Uma conversa informal, até para que a gente possa levar uma informação diferenciada para você que está em casa, nos acompanhando. Afinal de contas, a nossa programação agora é diária. De segunda a sexta-feira, a partir das 21 horas, nosso encontro é no canal 16. E se porventura você não conseguiu acompanhar todo o conteúdo da TV Câmara, você pode acessar o nosso site www.câmeraerechim.rs.gov.br. Está tudo lá registrado. Hoje nós ficamos por aqui. Grande abraço. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho